Olha, gente, a Argentina voltou atrás e proibiu a entrada de turistas brasileiros no país até o dia 8 de janeiro. À medida que tem como objetivo frear o avanço da pandemia da Covid-19 durante as festas de fim de ano, também vale para Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai. Até lá, só poderão entrar no país pessoas previamente autorizadas pela Direção Nacional de Migração. Elas precisaram apresentar teste negativo para doença do tipo RT-PCR realizado 72 horas antes do voo e cumprir quarentena de sete dias. Além disso, no caso de estrangeiros, também será obrigatória a contratação de um seguro de assistência médica internacional. E aí, Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você está avaliando essa situação? Primeiro, da mutação dos vírus encontrados no Reino Unido e na África. E esse fechamento da Argentina? É, Paulo, a mutação nos deixa um pouco apreensivos, né? Imagina uma nova forma do vírus aí se alastrando. Felizmente, tudo indica que, e eu estou acreditando nessas notícias também, as vacinas que já foram desenvolvidas funcionam para as novas variantes do vírus. Então, a gente não precisa ficar desesperado também. As vacinas que vão dar conta da versão original dão conta das mutações também. Agora, eu não posso dizer que eu acho incorretas as medidas dos diversos países aí, viu? Porque o Adriles olhou torto aqui, mas a gente está numa reta final. A gente, as vacinas estão chegando. O Chile já começou a vacinar a sua população, mas as infecções ainda estão muito altas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê, chegamos a mil mortos outro dia, diários. Aí, a gente está voltando a uma média muito alta. Então, essas medidas na reta final são necessárias porque, psicologicamente, para muita gente, já acabou. Ah, não, já acabou. Agora já tem vacina e tudo. Ainda não está com a gente a vacina. A gente não está sendo vacinado ainda. Os países precisam se proteger. Um dos meus planos, um dos meus sonhos para 2020, que não aconteceu, era conhecer finalmente a Argentina. Nunca fui para a Argentina. Vou ter que esperar um pouquinho mais. Fala, Adriles. Olha, a gente convive com diversas mutações, com diversos vírus, com diversas doenças, há séculos. Se a gente for, a gente confia na ciência exatamente para nos dar uma vida melhor. Só que a ciência não pode se tornar histérica a ponto de transformar a vida em uma eterna hipocondria. Se essas novas mutações também podem ser abarcadas, podem ser minorizadas pelas próprias vacinas, eu acho que esse tipo de notícia não tem nenhum tipo de saldo positivo. Agora, a Argentina querer se isolar agora, mais ainda, depois de medidas restritivas que não adiantaram em rigorosamente nada, é simplesmente um sinal de histeria. Eu acho, Paulo, acho, Joel, também, que o combate a uma pandemia séria como a que a gente está enfrentando, ela exige medidas holísticas, que integram a economia, bem-estar da população, medidas científicas. Se a Argentina agora se fecha, ela vai restringir seu turismo, ela vai restringir seus negócios, ela vai restringir a possibilidade da população melhorar de vida com o trabalho para além da questão do coronavírus, que afetou profundamente e que não teve seus efeitos minorados pelo isolamento radical. A gente vê isso em São Paulo, a gente vê isso em Manaus, a gente vê isso em Búdios. As pessoas estão de saco cheio de medidas restritivas que não adiantam e que não têm comprovação científica alguma. Ou seja, você não só não combate o coronavírus de uma maneira eficiente, profilástica, cientificamente comprovada, como piora a vida da situação. O que dá a impressão é que alguns governantes, sobretudo os mais autoritários, como o senhor Fernandes da Argentina, querem fazer o seguinte, olha, a gente está numa situação caótica, desesperadora, vou fechar tudo, vou arruinar a vida de vocês e depois eu falo assim, eu salvei vidas. Eu volto a dizer, o melhor presente para o péssimo governante foi o isolamento social. Essas medidas restritivas absolutamente radicais. Porque o cara pode fazer um governo de merda e depois dizer, eu estava salvando vidas. A Argentina, meu caro Joel, é um exemplo nesse sentido. Não salvaram vidas, os índices de mortos infectados são estratosféricos, fizeram todas as recomendações da OMS e infelizmente não adiantou nada. Vamos lá, Adris, vamos lá, ponto a ponto. Eu não vou voltar aqui nas listas de países que a gente já se cansou um pouco, mas governantes de esquerda e de direita fizeram coisas sérias. O Uruguai teve um combate sério ao vírus, o Chile teve um combate sério ao vírus e o Chile já está vacinando a população. Você quer se ver livre das medidas de isolamento? Não, não, eu não estou falando de todas as medidas de isolamento. O Chile é um país sério que está fazendo, o Chile está fazendo também. Não adianta só pegar o malvadão da Argentina, os que você gosta também estão fazendo. Não, mas eu estou citando a Argentina. Mas não adianta pegar só um, pega todos. Eu estou citando o governo de São Paulo que trancou agora em semanas. Então, uma quarentena que eu falo assim. Você jurava, Adril. Não houve efeito. Não houve efeito. Você diz que tinha imunidade de rebanho, Adril. Adril, Adelis. Imunidade de rebanho resolve em todas as pandemias, meu irmão. Você, do mesmo a longo prazo. Pera, 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 cinco segundos. Cinco segundos. A Argentina é proibir turismo brasileiro. Você está de brincadeira. A Argentina tem cinco vezes o nosso mundo infectado com o funcionamento. No meio da quarentena, você falou para mim, os números estavam caindo. Você falou para mim, é porque a gente já está na imunidade de rebanho. Não, a gente pode estar chegando na imunidade de rebanho. Pera, 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 pera. Os números estão caindo. Pera, pera, pera. Não, ninguém entende nada. Você me dizia, não, que a gente já está na imunidade de rebanho, não serviu para nada. Depois os números subiram. Ou seja, Adril, não era imunidade de rebanho. Sabe por que tinham baixado os números? Ok, gente. Por causa do distanciamento, por causa do isolamento. Não. Só por aquilo e agora subiu de novo que acabou, cara. Não tem uma dúvida. Trili, deixa eu só entrar num tema que você mencionou aqui, que você abordou, dessa questão aqui em São Paulo. O governador João Doria decretou a fase vermelha para os dias 25, 26, 27 de dezembro, ou seja, já foi. Só que nós temos agora 1, 2, 3 de janeiro de 2021 também na fase vermelha. Aí o que aconteceu? 19 cidades deixaram de cumprir. O caso aí do litoral, por exemplo, Baixada Santista, Litoral Norte, enfim, praticamente todas. Se eu não me engano, foram todas. Se eu não estou enganado. As prefeituras têm autonomia em cima do governo. Exatamente. Como é que vocês enxergam isso? Essas prefeituras agiram bem ou não? Uma coisa é você se distanciar socialmente. Você fazer medidas profiláticas, como o uso de máscaras, não aglomerar, não fazer festas e baladas de inocídios. Outra coisa, Joel Pinheiro da Fonseca, é você proibir, coibir comércios, shopping, bares, instituições de ensino, de abrirem. Essas medidas restritivas de isolamento radical foram absolutamente fracassadas. E quando o governador faz uma medida de isolamento radical que já não deu certo no passado, tendo em vista os números progressivamente mais altos, você está fazendo exatamente uma coisa que já deu errado, dando errado de novo e piorando a vida da população de novo. Joel, a imunidade em rebanho não é um mito. Ela é alcançada em todas as pandemias, em maior ou menor grau. Com a vacina, né, Abril? Com a vacina, né? Calma, calma. Nenhuma pandemia se resolveu por vacina. Desde a gripe espanhola, desde a gripe asiática, todas se resolveram. Eventualmente, você pode coibir, você pode fechar a imunidade em rebanho prioritariamente pela vacina. Mas tem 16 estados no Brasil, por exemplo, que os números estão já caindo. 11 estão subindo. São bolsões que se espalham, entendeu? E, claro, medidas assim, completamente disparatadas, como as pessoas se aglomerarem em festas e aglomerarem totalmente, isso é ruim. Mas o isolamento radical de fechar comércios, bares, tem instituições, tem comércio, Joel, que se preparam o ano inteiro, como é o caso dos balneários do sul de São Paulo aqui, e para ter um lucro, você fechar isso com medidas restritivas, radicais de isolamento, inclusive, praias, é completamente irresponsável e não cientificamente comprovado. Joel, como é que você enxerga essa medida e como é que você enxerga a reação desses municípios aqui em São Paulo? Eu considero uma reação compreensível. Eu, politicamente, é muito difícil, uma vez que você abriu, você voltar, retroceder e fechar de novo, embora os números estejam subindo de forma alarmante. Eu acho compreensível do ponto de vista político. Eu acho que, do ponto de vista constitucional, possivelmente, eles têm o direito também de fazer isso. Assim como o governo federal não pode determinar os estados, os estados também não necessariamente podem determinar os municípios, mas, provavelmente, é uma medida equivocada dos municípios. Provavelmente, eles vão... Porque o que eles querem? Eles querem a economia deles e dá pra entender, é compreensível, mas vai gerar grandes aglomerações. Pessoas nas praias com distanciamento é das coisas menos perigosas. Pessoas com distanciamento. Agora, festas de Réveillon nos municípios... Alguém já passou Réveillon na praia? Não é as pessoas com distanciamento, é todo mundo junto. É isso que está em jogo aqui. E isso é uma verdadeira bomba de contagem. Começa aglomeração? Adriles, nem toda medida de restrição é correta também. Por exemplo, aqui em São Paulo, os parques ficaram fechados um tempão que não precisa. Outras coisas, bares à noite, olha, infelizmente, é um lugar que contagia... Ah, entendi. Bares à noite, o vírus contagia. Não, porque as pessoas aglomeram em outros horários. A pessoa trabalha à tarde, né? A Adriles, ela trabalha à tarde e vai no bar à noite. A noite é mais perigosa.